Com expectativa de crescimento de mercado, o Salão de Duas Rodas vira vetor de negócios e confirma mais parceiros no evento. Confira! As notícias que chegam do segmento de motocicletas são boas e o Salão de Duas Rodas, programado para o período de 16 a 21 de novembro, já se posiciona como vetor de negócios. Segundo os dados da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, o segmento deve ter um crescimento em torno de 10% na produção e 7% nas vendas nesse ano de 2021. Com essa expectativa positiva, os organizadores do Salão Duas Rodas confirmam a presença da TutuMoto e da NACAR, duas importantes empresas de acessórios do setor no evento. Ambas comercializam diversas linhas de produtos para os motociclistas, como capacetes, macacões, luvas, botas e equipamentos, compondo um perfil rigorosamente alinhado com um dos objetivos do evento, a geração de novos negócios para todo o trade motociclístico. Além de volume negociado no varejo, por intermédio do acesso direto dos visitantes aos estandes, o Salão Duas Rodas vai intensificar o investimento em ferramentas e soluções focadas em gerações de negócios. Além das inúmeras plataformas digitais que já estão sendo implementadas, o evento vai ampliar o programa de rodadas de negócios, em que empresários do setor se reúnem com lojistas e revendedores para catapultar vendas. Na última edição do evento, apenas durante as rodadas, cerca de 60 empresas realizaram negócios na ordem de 50 milhões de reais, reforçando a vocação do Salão como principal vetor para a geração de negócios na indústria Duas Rodas. O evento recebeu 230 mil visitantes em 2019, dos quais mais de 9 mil profissionais do setor com poder de compra e tomada de decisão. Com uma forte participação nas plataformas digitais, o Salão Duas Rodas gerou 50 mil leads a mais do que a edição anterior aos expositores. Organizado pela Ritz High Bitions, o Salão Duas Rodas é o maior evento do segmento na América Latina e possui o maior engajamento digital do mundo. Para novembro de 2021, além de ampliar outras experiências proporcionadas aos visitantes, a Ritz High Bitions dedicará especial atenção e muito investimento em ferramentas e soluções focadas na geração de negócios. E aí Tchau, tchau.